Foi inaugurada em Varginha a Estação Cidadania, uma estrutura de 1.600 metros quadrados para a prática de esportes. Além do ginásio poliesportivo, o local que fica no bairro Santa Maria, conta com academia, vestiários, enfermaria e depósito. A intenção é oferecer à população a prática de esportes olímpicos, como atletismo, basquete, boxe, entre outras, e paralímpicas, como vôlei, sentado, judô, tênis de mesa e golbol. Olha, o prefeito de Varginha, Verde Lúcio Melo, e o ministro da Cidadania, João Roma, falaram sobre a importância da Estação Cidadania. Balança aí! Esse empreendimento para nós custou na média de 4 milhões de reais, sendo que 3 milhões veio do governo federal e 1 milhão é a nossa conta partida. Eu tenho a certeza que é um instrumento público que vai fazer com que a nossa juventude, com os nossos jovens, possam cada vez mais fazer o esporte e, sobretudo, a saúde, que é importante para nós, para a nossa juventude. Isso faz, sem dúvida nenhuma, toda a diferença no encaminhamento da nossa juventude, numa atividade virtuosa, numa atividade que pode, sim, fazer desenvolver os seus estudos, seus talentos, e que ela possa, sim, orgulhar a sua família, a sua cidade, o seu estado e o nosso Brasil. Está aí a presença do ministro, parabéns à administração, ao nosso querido prefeito Verde, prefeito de Varginha, e ao vice-prefeito Leonardo Siasse, que, além de tudo, é meu parceiro e que assiste o Balanço Geral todo dia também. Parabéns! Olha, o lugar ficou bonito demais, hein? Para ter bastante esporte ali.